Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais os efeitos econômicos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Acompanhe com a gente. Uma guerra comercial acontece quando dois países atacam as suas relações comerciais através da imposição de cotas ou tarifas, refletindo diretamente no movimento de protecionismo. Esse tipo de guerra econômica geralmente é desencadeado quando um país aumenta a tarifa de importação de um determinado produto vindo do exterior. Impor um imposto, ou neste caso uma tarifa, significa que os produtos importados terão um custo maior. Desta forma, os consumidores no mercado doméstico darão preferência aos produtos locais, impulsionando o mercado doméstico. As guerras comerciais podem prejudicar a economia de outros países e também aumentar as tensões políticas entre os países. Os Estados Unidos e a China figuram como as duas maiores potências econômicas do mundo. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China, ao passo que a China é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, ficando apenas atrás da União Europeia. Desde janeiro de 2018, os Estados Unidos e a China estão envolvidos numa guerra comercial, a qual está resultando na imposição mútua de tarifas entre as importações destes países. Donald Trump vem acusando a China de práticas desleais no comércio e impôs uma série de tarifas sobre os produtos chineses ao ingressarem no mercado americano. A China, por sua vez, fez o mesmo processo, retaliando e impondo tarifas sobre os produtos americanos que ingressavam no mercado chinês. Uma das principais razões pelas quais Donald Trump resolveu importar tarifa aos produtos chineses está ligado ao enorme déficit na balança comercial entre Estados Unidos e China. Só para você ter uma ideia, em 2018, os Estados Unidos importaram cerca de 540 bilhões de dólares em mercadorias chinesas, ao passo que exportaram cerca de 120 bilhões de dólares em produtos. Veja neste gráfico como a evolução do saldo da balança comercial entre os dois países só se deteriorou ao longo dos anos. Além de equilibrar a questão do déficit comercial, uma das reclamações ligadas à guerra comercial é a ideia de proteção intelectual e também os direitos de propriedade. Se voltarmos naquele gráfico em que nós temos a evolução do saldo da balança comercial entre a China e os Estados Unidos, nós vamos observar que a China foi a que mais se beneficiou das relações comerciais ao longo dos últimos anos. Desta forma, a China provavelmente será a mais prejudicada com a imposição de tarifas. Como mencionei, desde janeiro de 2018, os Estados Unidos e a China estão presos numa batalha comercial crescente. Desde que assumiu o cargo de presidente da República dos Estados Unidos, em 2016, Donald Trump vem reclamando das relações comerciais entre os dois países. Em 2018, os Estados Unidos impôs bilhões de dólares em tarifas sobre os produtos ingressantes no mercado americano oriundos da China. A China, por sua vez, retalhou e fez exatamente da mesma forma. No entanto, ambos os países decidiram dar uma trégua em dezembro do ano passado. Apesar do otimismo que atingiu os mercados financeiros em função do período de trégua na relação comercial entre Estados Unidos e China, recentemente, ou seja, em maio de 2019, Donald Trump argumentou que iria aumentar a tarifa de importação de 10%, a qual atingiu cerca de 200 bilhões de dólares sobre as mercadorias chinesas, aumentando de 10% para 25%. Os principais produtos chineses que foram prejudicados com a imposição de tarifas à importação foram os produtos industriais e químicos, dentre eles, componentes de automóveis, placas e circuitos elétricos. Por outro lado, no mercado americano, certamente o setor mais prejudicado foi o agronegócio, em especial os produtores de soja, os quais tiveram a imposição de tarifa ao ingressarem no mercado chinês. Esse é um ponto positivo para o Brasil. Ano passado, aproveitando da guerra comercial, quem se beneficiou foram os produtores de soja brasileiro, os quais observaram prêmios de exportação muito mais elevados. Você deve estar se perguntando, mas por que a guerra comercial tem como principal instrumento a imposição de tarifas? Justamente porque a imposição de tarifas torna os produtos importados mais caros, o que motiva os consumidores no mercado doméstico a consumirem os produtos locais, o que dá um dinamismo e impulsiona a economia local. Apesar de tudo isso, a grande pergunta é, quais são os verdadeiros impactos da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China? Primeiro ponto, uma escalada nas tensões entre Estados Unidos e China traz maior volatilidade e incerteza aos mercados. Desta forma, alguns economistas estimam que principalmente as bolsas da Ásia e dos países emergentes deverão ter uma queda ao redor de 8% a 12% em função da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Segundo ponto, de acordo com o FMI, A relação comercial entre Estados Unidos e China, em função desta maior guerra comercial ao longo da história econômica, provavelmente implicará numa redução do crescimento global. De acordo com o FMI, isso poderá causar uma redução do crescimento global em 2019, ao invés de 3,3% de taxa de crescimento, isso seria levado para 2,8%. Terceiro ponto, ainda de acordo com o FMI, a imposição de tarifas da ordem de 25% sobre os produtos americanos e chineses resultaria numa redução do PIB americano e também chinês. Em suma, quando nós estamos falando dos efeitos econômicos desta guerra comercial, o que nós estamos vendo inicialmente está ligado a uma maior volatilidade nos mercados globais e, além disso, uma desaceleração da economia global como um todo. Quarto ponto, para os países emergentes, o vetor final ainda é incerto. No entanto, se houver uma desaceleração da economia mundial, o que nós observaremos será uma redução no preço das commodities e um enfraquecimento das moedas dos países emergentes. Quinto ponto, com a imposição das tarifas de importação de aproximadamente 25%, e lembre-se que eu estava falando que os principais itens afetados são itens industriais e químicos, o que certamente aumentará o custo de produção de alguns itens no mercado americano. E isto também deverá ser repassado para o consumidor. Alguns estudos apontam que estas tarifas de 25% poderão gerar um aumento da inflação no mercado americano de cerca de meio ponto percentual. O que nós estamos observando é que a imposição de tarifas sobre as importações prejudica tanto os produtores quanto os consumidores. O que nós estamos observando na prática é que ambos os lados travam uma guerra comercial com enormes prejuízos para a economia global. Além disso, segundo alguns analistas, nós temos aqui uma guerra que extrapola a dimensão comercial, mas estamos falando de uma disputa ideológica entre os maiores players globais. Com ou sem acordo comercial, o que se espera é que a rivalidade entre os dois países aumente ao longo do tempo, principalmente porque nós estamos falando de uma disputa de poder entre dois países que têm uma visão totalmente diferente do mundo. Pessoal, para fechar esse vídeo, o que eu quero colocar é o seguinte, a história econômica, bem como a microeconomia, nos mostra que este método não traz vencedores. No entanto, o que nós estamos tendo é perda de bem-estar social em função da imposição de tarifas sobre as importações de produtos chineses e americanos. Neste ponto, é difícil avaliar qual lado sairá vencedor desta guerra. No entanto, nós já sabemos quem são os prejudicados, toda a economia global. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou desse vídeo, principalmente, curte o conteúdo do canal. Não se esqueça de se inscrever. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho